Minha costa A gente balançou Alegria, alegria A galera de cru É cru, é cru Com o golaço de Paulo Ele entrou no vazio A bola foi enfiada de trás A zaga olhou, ele entrou de trás Entrou sozinho dentro da meia-lu Ele bateu de fora Lá no canto direito Sem chances para o goleirão Gatigo Golaço, golaço Foi ele, Paulo, Paulo, Paulo Da camisa número 5 Abrindo o placar Aqui no estádio do Maranhão do Sul Agora está lá escrito No placar da positiva Aqui na minha frente São Pedro tem 1 Botafogo tem 0 Luiz Araújo O que foi que você viu? Golaço, golaço de Paulo Camisa número 5 São Pedro da Água Branca 1 a 0 Aqui no estádio Maranhão do Sul Aqui próximo à cidade João Lisboa Aqui no estádio do Maranhão Gol É gol, é gol Atentiva o som Alegria, alegria Galera do Gru É gol, é gol Golaço, golaço Golaço do Vinícius Ele fez ali o lance Tirou da defesa Tirou do marcador Ficou ele O goleiro O goleiro veio para cima Ele ficou só com o gol A sua frente Não teve trabalho De colocar para o fundo do gol É o segundo gol De São Pedro da Água Branca Aqui no estádio Do Maranhão do Sul Agora São Pedro da Água Branca Vence pelo placar De 2 a 1 Vinícius Vinícius Da número 19 São Pedro 2 Botafogo 1 Agora A ladeira ficou maior Para o Botafogo Né, Rui Mendes? Ficou, mas o Vinícius Fez um golaço Não é à toa Não é à toa Que ele joga No melhor time de Marabá Ele joga no Águia de Marabá É isso aí, garotinho E é jogador São Pedro da Água Branca E os empresários Já estão de olho nele Nesse camisa nova O pau vai pegar de voleio Em cima do marcador Da equipe do Botafogo Na bela jogada Do Toninho Ali pelo lado esquerdo Recebendo o cruzamento Que veio lá Pelo lado direito O jogador Boquita tocou pelo meio Fez ali a tabela Tentando chegar na cara Do gol Afasta o perigo Binsmark De qualquer maneira A bola vem cair Aqui no meio de campo Renan deixou pingar Perdeu o tempo de bola A bola acabou ficando Ali com o jogador Que é Jackson Fez o lançamento Ali o jogador O Rubens ele é muito perigoso A bola aqui pelo lado direito Com o jogador Boquita Abriu novamente aqui Aqui com o número 11 Que é o Felipinho Tocou pro meio Bateu A bola passou perto E o Felipinho O que é o Felipinho O que é o Felipinho